E aí, galera! Voltei para o campo para ajudar a UPL e os produtores a marcarem um gol pelo planeta. Peraí, peraí! Deixa que eu vou contar quem é a UPL no próximo story. Vem comigo! A UPL é uma empresa que está trabalhando por uma agricultura diferente. É um jogo onde produtores, consumidores, o meio ambiente e todo mundo tem que sair ganhando. Ninguém fica no zero a zero. A agricultura produz mais, ajudando a resgatar carbono da atmosfera com práticas sustentáveis. E eu, você e todo mundo podemos contar com alimentos e fibras mais saudáveis e acessíveis. Vem cá, esse é um golaço pelo planeta. É ou não é?